Música Homem morre após cair de ponte em reforma no bairro Boa União. De acordo com informações, a vítima tentava atravessar a ponte que passa por uma reforma. Ele estava empurrando uma bicicleta quando perdeu o equilíbrio e caiu dentro do igarapé. O igarapé que mais parece um esgoto devido a alta poluição. A vítima teria batido a cabeça no momento da queda, bateu a cabeça. Veja a reportagem. Noite de sexta-feira e uma morte de um rapaz conhecido até agora, identificado até agora como Valderi, aqui na rua Rádio Farol, no bairro Boa União. Agora o detalhe, essa ponte aqui que há muito tempo os moradores vêm reivindicando para que ela seja revitalizada, agora há pouco tempo foi interditada, só que as obras não foram concluídas. O rapaz então tentou atravessar de bicicleta aqui porque era necessário, tentou atravessar de bicicleta, acabou escorregando e caiu. O corpo do Valderi está ali embaixo, o corpo de bombeiros já está aqui no local, um local, diga-se, de passagem de difícil acesso. Muitos curiosos aqui no local, e é bom que se diga que há muito, mas há muito tempo mesmo, a população vinha reivindicando que essa ponte fosse revitalizada, que essa ponte fosse refeita. Aqui, inclusive, olha, as pessoas estão em uma pontezinha paralela que foi feita aqui, correndo até o risco, essa quantidade de pessoas aí em cima de uma ponte, não sabem o risco que estão correndo, mas a curiosidade das pessoas acaba sendo maior. O corpo do Valderi, junto com a bicicleta, está ali, debaixo da ponte, dentro, literalmente, da lama, porque isso aqui não é um engarapé, isso aqui é um grande esgoto a céu aberto, o mau cheiro aqui é realmente muito grande, e os bombeiros agora vão tentar retirar o corpo do Valderi daqui de onde ele caiu. Olha, o Instituto Médico Legal acaba de chegar aqui pelo outro lado, nós estamos exatamente aqui em cima da ponte, é claro que estamos com toda a segurança, apesar do risco, mas pedimos autorização, estamos aqui, e daqui de onde nós estamos, exatamente no meio da ponte, dá de mostrar bem como que ficou a situação aqui do seu Valderi. A confirmação do nome dele é o seu Valderi, Cerílio Dias, ele que, segundo informações de uma vizinha, ele era diarista, ele era pedreiro, trabalhava como diarista. As testemunhas disseram que ele vinha empurrando, ele não vinha em cima da bicicleta, ele vinha empurrando a bicicleta, quando ele acabou perdendo o equilíbrio e acabou caindo, mesmo caindo na água, mas ele caiu de mau jeito e, infelizmente, não resistiu, foi fatal, realmente, a queda do seu Valderi. Rosilima, para o Gazeta Alerta. Legenda Adriana Zanotto